Quando tu me dizes dá-me a love song Penso nessa bunda baby on a ground Trontados no meu quarto a escrever o sol Não é fantasia, isso é o meu dó Tu não sabias, atavas-me os cordões, depois subias Se o choro a secar-me tá, não é como as outras sofrias Mudando o meu flow, por onde é que o me sou Não me digas onde é que eu vou Foi bom te conhecer, juro dá pra ver Eu olho nos teus olhos, já sinto que é pra fome Quando tu me dizes dá-me a love song Penso nessa bunda baby on a ground Trontados no meu quarto a escrever o sol Não é fantasia Sentado no meu quarto, viro som aqui isolado Num clima bem pesado, te acordo e não estás do meu lado Não sei bem o porquê, o que andas a fazer Se o pé sempre existe, bora choro e conhecer Eu já fico acostumado Mais um som que é verificado, atenção Só um love story, escrevo na pé dessa shorty Ela pede um golo desse copo arrojado If you tryna come em modo ocupado E ela pedindo a fortação This is love song Quando tu me dizes dá-me a love song Penso nessa bunda baby all night long Trontados no meu quarto a escrever o sol Love é fantasia, isso é o meu lado Meu lado Isso é o meu lado Oh yeah